E aí você viu só foi ser abrido a receita para os seus seus fãs eu ia falar vou pegar gente E aí você fala que eu pego a gente fala que eu pego a essa eu confuso aí não mas ser de jet Deus me livre né E aí você mata aí você joga de entre aqui oi tá certo apesar que lá você joga de entre também né mas você tem seus bonecos é 10 segundos para inserção em sessão em 5 segundos garagem ali uma bomba deve ser localizada e desativada quebra a cama passar ali eu puxo o drone peraí você vai avançando tem ninguém direita carro preto ok ambulância até ambulância tá ok pode empolgir bem bem pode o que é isso em bala jogar o clã jogar o clã Vou dar uma bomba. Vou dar uma bomba também. Vou pra verde. Ó, tem marcando verde, mas embaixo. Ali, ó. Dentro do B tem aqui, ó. Tem um Warden aí, ó. No meio do corredor. Inimigo, avisa! Ativador pronto e ativado. Ah, tem câmera aqui. Tem cauda, Savalk? Isso aí. Inimigos desertizados. Aliados em geral. Que isso, só o suporte. Olha o Pixel. O cachorro, né, velho? Tá tendo uns caras espertos aqui nesse elo, né? O resto? Nesse elo. Eu tô falando igual jogador de Valorant. Nesse rank aqui, né, velho? Nesse elo é foda. Ah, já tá falando dos rank. O jeito de falar do rank. O ferro. O elo. Esse... Esse... Como é que é o nome? Esse campeão daqui a pouco tu fala. Ó, campeão é coisa de LOL. Campeão é do LOL. Cê tá pior. Aí, ó. Eu ia falar porque tu dizia isso, entendeu? Precisamos encontrar a bomba. Não corre nem o risco. Eu nunca nem joguei logo. Meu! Graças a Deus. Eu nunca nem tentei, velho. Tchau, velho. Tá em cima. Eu já joguei só pra testar e não gostei. Não. A pegada do jogo é... Não é legal. A câmera é de cima. Tem vigio aqui, tá? Aquela viadagem de ficar quebrando... Matando o bote, mata a torrezinha. Aí vem três caras juntos e mata certo. O negócio é pegar um fuzil e dar uns tiros mesmo. Mas lá tem fuzil também, Sauri. Porém, é pequenininho. É só um bonequinho. Quadrado avançado, tem ninguém. Não é em cima, velho. Eu passei com a autorta? Uai, cara, o drone é embaixo. Eu não vi embaixo, não, velho. Não é em cima. Passei com a autorta. Não sei não é embaixo. Ah, mentira que é embaixo. Uai. Velho, é embaixo, velho. É embaixo. Bora entrar na cozinha, então. Não é possível, é só porque eu não dronei, velho, eu caí nessa. Vocês acharam uma bomba. Esse cara tá esquisito, hein? Não, não tá bomba, não, não tá bomba. Dando auxílio! Ai, 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 é o Strafe. Esse jogo é muito bom, fica na linha só. Ó. Não sei o que é a coisa que presta, esse jogo é o Strafe, velho. Esse jogo é muito bom, o cara já tá... Ah, só por causa do Strafe, velho. De resto, eu jogo é uma bosta. Tá se contrabandeando já. Como é que é a história? Se contrabandeando pro lado do jogo de novo. E a gente é bem covarde, né? Tu só pega Ian, que é de boa jogar. Eu só pego o Brava, que é de boa jogar. Pergunta se eu usei um... Não, é porque pra avançar ali na garagem, ela é de boa, hein? Por causa do clone, caralho. Eu dronei pra você, joguei o clone lá, matou todo mundo. Ingrato. Pensar que o jogo do R6... Isso que é um negócio que é foda do R6. Precisamos encontrar a bola. Pega em comparação o Valorant, cara. A Neon, ela joga bem. O cara vai ter uma puta mobilidade foda pra fazer... Visa ou... Asquilo do cara. Pega aqui, por exemplo. Cara, pega uma Ashe. Ali ninguém pega Ashe mais, velho. Agora não é embaixo, tá? Eu realmente dronei. Não vou nem falar que é em cima. Como é que esses idiotas pegam no meio? Vai dar em cima. Faltam 10 segundos. 5 segundos pra inserção. Frost. Você deve localizar e desativar uma bomba. Não tem fuso comigo que nem uma boa não. Não sou inicializador. Não, não é sentinela. Eu lembrei do game. Faz sentido, né? Sova, planta e inicializador. Ao meu ver, sentinela. Tinha que plantar que é o mais... Sim. O cara planta de seis, por exemplo. Drone em ação! O cara vai dar a cara aqui. Falei, olha lá. Falei, que time, mano. Você deve recuperar o desativador. Não foi avistada. Tá. Nossa, que atada aqui. Vai, vai. Amando hoje, vai. Tchau, tchau. Por que que eu larguei esse defuso aqui em cima? Fui eu, véi? O que foi? O desativador foi protegido novamente Vou pegar o drone do cara pra ver Tá banana É, ia pegar, eu vi ali É banana aí, né? Ali onde ele tava antes É secretária, né? Não secretária dele Sei lá As últimas vezes que eu vi O competitivo desse jogo, eles deram muita causa Desses lugares aí Acho que banana ali a gente tem as duas janelas, né? Esses dias eu vi Foi aquela bichinha lá Tinha dando caula do covil lá Meu Deus, já tem tanto tempo que parou de jogar esse aqui Tem caula do covil Nunca vai saber Eu não sei nem as causas do futebol do antigo Quer fazer uma play avançada ali na garagem? Hã? Quer fazer uma play avançada ali na garagem? Pega uma zami, joga de armar ali, joga igual doente Pode ser, mas você não precisa ficar ali comigo literalmente, só se for lá, né? Se for lá eu te falo, aí você vai Esse cara quase não vai por aqui Esse cara quase não vai por aqui Tá reportando o sapão online Tá reportando o sapão online Bichando o alarme, por favor Após o sapão online, tô repassando aqui Vai, vai, vai As bichas aqui, por favor As bichas aqui, por favor A voz do... A voz do... Do Amai A voz do... Do Dicol Do... Dezgoni Dez dias, cara O personagem principal Caralho Eu lembrei o nome do boneco Eu... Vi a história, vi a história Do Dicol O cara mais apaixonado que existe Atravessa o mundo O cara da mulher Ei, peraí Barulho aí, porra Tem alguma coisa aí pra ti? Não, agora não Vou matar a lei desse cara servidor aí Ué, o cara se matou Ele matou com um escudo, provavelmente Estamos protegidos Ovo localizado pelos inimigos, proteja Rebundo munição Vai picar muito Tem pipi aqui na V Tem pipi aqui na V Animais que palavras Olha o magnet Raio de defesa definido Tem aqui ó Tem aqui ó Vai entrar servidor, tá? Tô tentando marcar a porta lá Ferdeira Cortar a porta-a Estão fazendo Apolher Atenção Se vim agarrar, se vim agarrar, eu vou vir Mentira, velho Esse cara é muito cagado O cara é muito cagado, velho Ridículo Não, não é esse aí, o outro É, esse cara é mentirinho aí, besta aí Baixa de novo, foi bem ali Não sei se eu pego outra coisa ali, velho Ah, velho, eu vou pegar um Capcom Vou jogar lá em cima pra atazanar esses caras, velho Esquece de mim no bombe, velho Eu vou reforçar Reforçar o sapão lá e vou ficar por lá Cansado já de ficar ali só Morrer pra esse cara entrar no bombe aí Caindo o sapão, ele fica igual um idiota Não morro lá em cima e não morro no bombe Morro, vamos levando dois, três Doar ele Isso tudo Proteja as bombas Vem ligado Pronto Armatizia montada Deixa os trouxas virem Preparando as agulhas Que tem no buraco Que tem no buraco Onde que tá, velho Onde que tá, velho Em cima Ouvido de ser arrombado, velho Tinha outro Tinha outro Tem que ir em cima Tava em cima Tava em cima Vitoria aliada Todos os inimigos foram eliminados O cara tá mandando chat Não, eu mandei Tá, ambiu Tô, ambiu Tô, o design tá ativado Voltou? Voltou Tchau Tchau Tchau